Eu estou fazendo uma série de vídeos contra a arbitrariedade da justiça. A justiça está agindo como verdadeira ditadora, ordenando que a internet, o YouTube, o Facebook, enfim, removam conteúdo. E agora, a mais nova vítima é o Eduardo Deng, que é o gaúcho ateu, desse canal aqui do YouTube, também é vlogueiro. Acontece que ele abriu uma página, na verdade, no Facebook, para protestar contra o aumento do salário dos vereadores da sua cidade, Cachoeirinha, lá no Rio Grande do Sul. Colocou, fez um, prestou um serviço excelente, enumerando os vereadores que votaram aí pelo aumento dos seus próprios salários, completamente abusivo, desde quando o vereador merece ganhar alguma coisa, quanto mais decidir o seu próprio salário. E tem várias montagens engraçadas, interessantes, ou seja, ele está exercendo o seu pleno direito de liberdade de expressão. Aí, um vereador idiota, né, porque todo ofendido é um grandissíssimo idiota, chamado Joaquim Fortunato da Silva, esse sujeito aí, ó, simplesmente abriu um processo contra ele. Ou seja, exatamente como a Cidinha Campos fez contra mim. E aí, esse vereador conseguiu a antecipação do pedido de tutela antecipada. É bem parecido com o meu caso. Para determinar a intimação do réu, no prazo de 48 horas, retire toda e qualquer palavra de cunho ofensivo contra o autor, bem como para que se abstenha de publicar, através da internet, e-mail, redes sociais, palavras injuriosas contra o demandante, sob pena de multa diária no valor de 100 até o limite de mil reais. É isso aí, né, vereadores vagabundos, sim, vagabundos, porque essa é a denominação correta para eles, essa corja, são os termos lá que, segundo o autor da ação, o Eduardo Denhozou, e eu ainda acho que o Eduardo pegou leve, né, porque poderia usar termos ainda piores, pegou leve para o que eles são, na verdade, são verdadeiros parasitas, são vermes, eles valem muito menos que uma barata, não servem para nada, né, e ainda são arrogantes a ponto de processar o cidadão que eles supostamente deveriam representar. A prova aí de que uma pessoa não tem capacidade de representar ninguém é que ela apela para a justiça, ou seja, como que você vai representar alguém se você não consegue nem sequer conversar com essa pessoa? Esses vereadores estão completamente obsoletos, vivendo na Idade da Pedra, não sabem nem o que é internet, Facebook, eles sabem recorrer à justiça e censurar tudo. Então o que a gente tem que fazer é simplesmente frisar o nome desses ditadores, né, principalmente esse sujeito aí, Joaquim Fortunato da Silva, e não votar mais, tira eles da vida política, acabou. Eles querem ganhar um salário aí de 10 mil? Vão ficar querendo, vão espalhar isso, né, e defender quem merece ser defendido. Em relação ao Eduardo, tá de parabéns aí, porque ser processado, é como dizem, né, por um político, na verdade é um elogio que você ganha, porque é você que tá certo, eles estão errados. Então você encostou o dedo na ferida, sujeito a um completo idiota de fazer isso. E ele, né, se tivesse um mínimo de consciência, um mínimo de arrependimento, ele iria até a sua casa, tirava esse processo e ainda pedia desculpas. E aí tá vivendo do bem e do melhor, né, as nossas custas, né, muito fácil, né. Vou deixar aí os dados aí, pra quem quiser se manifestar contra o vereador, né, contra a Câmara Municipal de Cachoeirinha, fica à vontade, porque certamente o Eduardo, assim como qualquer outra pessoa, não merece ser processado apenas porque exerceu sua liberdade de expressão. Ou seja, daqui a pouco você não vai poder falar mais nada. Arrancam o dinheiro do seu bolso através de impostos, fazem o que bem entendem, aumentam os seus salários e ainda calam a sua boca, colocam uma mordaça aí. E você tem que ficar calado? Claro que não. Tem que reagir, porque você tá sendo agredido, tem todo o direito de revidar. Parabéns, Eduardo.